Você já reparou nas moedinhas que passam pela sua mão durante o dia? Saiba que algumas delas podem valer muito dinheiro e outras são verdadeiras obras de arte. E a moedinha de hoje é a moeda do atletismo. Vem comigo e eu te mostro. E essa é a nossa moedinha linda do atletismo. Uma arte muito bem feita, muito bem cunhada. Ela é toda em aço inoxidável. O núcleo dela é aço inoxidável. O anel é aço revestido de bronze, pesando 7 gramas com diâmetro de 27 milímetros. Aqui no avesso da moeda a gente vê um atleta praticando a modalidade de atletismo. E aqui em cima no disco Brasil, que indica a origem da moeda. Aqui a gente tem o símbolo das Olimpíadas, da cidade do Rio de Janeiro, onde foi sediada as Olimpíadas. A legenda Rio 2016. E aqui a gente tem um símbolo especial, porque esse símbolo das cinco argolinhas, eles representam os cinco continentes. É o símbolo da COI, Comissão Olímpico Internacional. No reverso da moeda, a gente tem o valor facial aqui, ó, de 1. Ó, esse é o reverso da moeda, né? E a gente tem o 1 sobre as linhas diagonais, ó. Está sobre essas linhas diagonais. A constelação do Cruzeiro do Sul. A imagem alusiva ao globo azul. Vocês lembram desse globo azul no centro da bandeira do Brasil? Com a faixa branca, ó. Essa aqui é a faixa branca. Porém, não tem a legenda Ordem e Progresso. A legenda Real, aqui. E o ano de 2014, né? Aqui, gente, olha que interessante. É uma imagem representativa, né? É o grafismo de cerâmica indígena. Esse grafismo aqui é da origem Marajoara. Que também simbolizam as origens étnicas brasileiras. Olha que lindo, gente. A borda dessa moeda aqui, ó, ela é de serrilha intermitente, né? Só que ela tem uma parte serrilhada, uma parte lisa, uma serrilhada, uma lisa e assim sucessivamente, ó. Essa moedinha aqui é da segunda família do real. Como que eu sei que ela é da segunda família do real? Porque todas as moedas da segunda família do real possuem esse tipo de borda aqui, ó, com serrilha intermitente. Mesmo se ela tiver a esfinge da república, como também, né, todas as moedas comemorativas ou de esfinge da república, que ela tem esse tipo de serrilha aqui, é uma moeda da segunda família do real, né? Os artistas responsáveis, né, os gravadores dessa belíssima moeda, porque é uma moeda muito linda, foram o Paulo Batista, Nelson Neto Carneiro e a Monique Porto, né? Essa é uma cunhagem muito elaborada, gente. Foram colocadas em circulação, dessa modalidade aqui, ó, do atletismo, né, 18.627.427 moedas. Ou seja, quanto mais moedas vão sendo colocadas em circulação, né, menor é o valor da moeda. Então, a gente já tem, ó, uma moeda GMBC, né, uma moeda de muito bem conservada, 1,50. Uma soberba, como essa aqui, ó, essa é uma moeda soberba, ela ainda conserva o brilho da moeda original, ó. Essa moeda, ela tá valendo 5 reais, né, esses são valores atualizados de 2021. E uma flor de cunho, que é uma moeda que nunca entrou em circulação, ela tá valendo 12 reais. Mas, gente, vale muito a pena, porque essa é uma moedinha muito linda, a arte dessa moeda é muito linda, ó. E, assim, se você tem uma moedinha dessa aqui, soberba, né, do jeito que ela tá aqui, cada moedinha dessa que passa pela sua mão, meu amigo, ela tá valendo 5 reais. Ou seja, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, por isso que eu sempre olho, sempre faço caçadinha. E toda moeda que vem parar na minha mão, eu tô olhando, né. Até porque, gente, essas moedas aqui, né, elas vão sair de circulação. Não vai haver mais dinheiro agora com o cartão, com o Pix, cada vez mais. Menos moedas, né, estão sendo cunhadas, menos moedas estão sendo colocadas em circulação. Então, é bom a gente ter uma reservinha, tá sempre guardando essas moedinhas, pelo menos uma de cada, né. Uma de cada moeda diferente, assim, ó, porque vai valer bastante dinheiro na mão de colecionador. Fica a dica. E esse é o vídeo de hoje. E esse like tá merecido. Porque, gente, eu vou mostrar pra vocês o resultado da miopia. Olha esse dedo. Ai, meu Deus do céu. Como eu consegui fazer isso? Não sabemos. A verdade é que eu prendi o dedo na porta do banheiro de manhã. Ai, eu acordei toda apressada, sem óculos, e acabei prendendo o dedo. E gravei o vídeo todo com o dedo, assim, ó, machucado. Então, eu mereço esse like, não mereço? Ai, deixa o seu like pelo meu esforço. Pessoal, agora, falando sério, Essa é uma das moedinhas mais bonitinhas do álbum, né, de 2014. Então, se inscreva no canal. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.